E agora a gente fala de mercado de trabalho, porque uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento online mostra que profissionais de RH levam menos de um minuto para fazer uma primeira avaliação de um currículo. Por isso, é importante saber o que eles olham exatamente para aumentar as chances de conseguir avançar em um processo seletivo. Fernandes está sem emprego desde o ano passado. Apesar de ter uma vasta experiência no ramo da construção civil, ele não tente do sorte na hora de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu até me qualifiquei nesses anos todos da construção civil. Hoje eu sou recém formado em técnico em edificações, tenho experiência com computador e mesmo assim está difícil. Você chega, fala que vai entregar um currículo, eles pedem para colocar na caixinha ou deixar em algum canto. Ele diz que apesar do currículo estar atualizado, ainda tem dúvidas na hora de preencher as informações de forma correta. Afinal, ele sabe que qualquer vacilo, ele mesmo pode ser prejudicado. Eu ainda fico com dúvida em qual profissão que eu coloco, dependendo da vaga, para ter mais certeza de arrumar um emprego. Uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento digital apontou que os recrutadores levam menos de um minuto para fazer a primeira análise de um currículo. Segundo o estudo, 30% dos profissionais levam até 10 segundos para fazer essa análise. 57% fazem entre 11 e 29 segundos. E para o mesmo tipo de trabalho, 13% dos recrutadores afirmam que a primeira análise do currículo leva mais de 30 segundos. O levantamento permite que os candidatos entendam a importância de um currículo bem detalhado e correto. Porque o primeiro olhar do recrutador é o que pode descartar um candidato ou avançá-lo em um processo de seleção. A deficiência hoje na apresentação do currículo está no fato do candidato não saber escrever, no sentido que ele não sabe dissertar sobre a sua vida, que nada mais é que o currículo contar a sua trajetória de vida. E isso ele acaba não conseguindo transferir isso para o papel, e muitas vezes então ele não consegue passar da fase de recrutamento e partir para um processo de seleção. Para facilitar o entendimento e ajudar na construção de um currículo, aí vai também algumas dicas apontadas na pesquisa. De acordo com os recrutadores, o candidato nunca pode esquecer de mencionar a experiência profissional, a formação e os cursos complementares. Além disso, no currículo deve constar o cargo ou área pretendida, o objetivo profissional e também se há ou não conhecimento em outros idiomas. Tem que ser informações relevantes, principalmente se a vaga for uma vaga específica, uma vaga beta, onde ele sabe quais são os requisitos. E sempre colocar até mesmo aquelas experiências que muitas vezes foram informais, que não foram formalizadas em uma carteira, em um registro. Mas é importante, porque não deixa de ser uma experiência de trabalho. Então é importante lançar isso.